Olá, o Maria Helena Entrevista está começando o tema desta semana, educação. Uma área que teve que se transformar em razão da pandemia e continua se transformando. Tecnologia, contratação de mais recursos humanos, que são os professores, segurança para professores e alunos e a metodologia. Tudo isso nós vamos conversar com o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, Luiz Fernando Vampiro. Vamos lá. Luiz Fernando Vampiro, que bom tê-lo aqui no Maria Helena Entrevista. E eu já de cara quero saber como é que o advogado, o deputado estadual, agora secretário de Educação, está se sentindo nesta função. Olá, Maria Helena. Realmente é uma função bastante desafiadora, não só pela pasta como um todo, mas pelo momento também pandêmico que nós estamos vivenciando no Brasil, no Estado e no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia da estrutura que permeia a Secretaria de Estado da Educação, nós somos responsáveis por 42% dos servidores ativos no Estado de Santa Catarina, 42% dos servidores ativos estão vinculados à Secretaria de Estado da Educação, são mais de 40 mil profissionais da área da educação, 33 mil professores vinculados nesse momento, e mais de 560 mil alunos distribuídos em 1.065 unidades escolares. Então, isso mostra, na verdade, a responsabilidade que temos. Tem muitas cidades pequenas que não têm a escola municipal ainda, só tem a escola estadual, só tem o ginásio, às vezes só o ginásio, que é aquele ginásio do Estado de Santa Catarina, que é o ginásio estadual, que é o centro de eventos daquela comunidade. Então, nós estamos, obviamente, trabalhando nessa linha de evolução da educação, mas o momento mais importante é, realmente, a volta das aulas presenciais nesse sistema e no meio de um momento muito complexo da pandemia. Então, isso foi o grande desafio, é o que a gente está fazendo. É, e começamos o ano letivo no dia 18 de fevereiro. Por isso, e só fala aí dessa quantidade significativa de recursos humanos vinculados à pasta e recursos humanos desses que são cada vez mais necessários, até em função do novo modelo adotado para a educação, em razão da pandemia. Então, eu já lhe pergunto, como é que está essa questão de contratação de profissionais ACTs para a área da educação? Quando o Estado de Santa Catarina deu a oportunidade de os pais, na verdade, escolherem se o seu filho quer que fique na escola ou não, ou se ele fique em casa ou na escola, enfim, isso realmente foi uma forma muito democrática. Santa Catarina foi percursora. Até a semana passada, nós já éramos o único Estado da Federação até aula presencial no Brasil. Nós já éramos o único no Brasil a termos de aulas presenciais. Então, isso realmente foi desafiador para nós, nós não tínhamos nenhum balizador. Os secretários perguntavam para mim, mas como é que tem aula em Santa Catarina? Eu falava, olha, o Ministério Público entende que as aulas são essenciais, que uma escola não é um vetor, mas esse sistema de 100% remoto, híbrido, ou 100% presencial, que são pequenas escolas, fez com que a gente tivesse que virar uma chave muito grande da tecnologia da informação, dos sistemas. Nós não estávamos preparados para isso. É verdade. Eu digo que, historicamente, Maria Helena, o ACT sempre foi na coordenadoria, ficava lá numa fila, ou num ginásio, numa escola, para escolher qual seria, na verdade, a sua grade, que ele poderia escolher, qual a aula que ia dar aqui, eu ia dar aqui, eu ia dar 10 horas aqui, 20 horas aqui. E nós tivemos que, de um dia para o outro, efetivamente mudar o sistema. É um sistema totalmente digital, de seleção de vagas, de classificação. Isso, obviamente, deu alguns transtornos. Nós tivemos um erro no começo. Nós estamos alinhando agora essa linha de trabalho, agora nós estamos fazendo um alinhamento, nós estamos chamando alguns professores que ainda faltam nessa sexta chamada. Então, é um momento, realmente, de bastante desafio, nesse sentido. Nós temos um desafio também das entregas. 2020 foi um ano muito ruim para os professores, pais e alunos. Eu digo porque é o seguinte, Maria Helena, nós tínhamos uma casa que não estava acostumada para ter tudo dentro da internet, aí o pai foi para a home office, a mãe foi para a home office, aí tem dois filhos em casa, os dois filhos também queriam internet. A internet já não era o 5G, a 2G, que daí já caía para uma, ou seja, as entregas foram muito complexas no ano de 2020. No ano de 2021, nós precisamos melhorar isso, nós precisamos dar mais entregas para os alunos. Por isso, nós estamos pensando, na verdade, nós três meses, que é o primeiro trimestre, nós estamos pensando em segurança à vida, a pandemia, a vigilância, a fiscalização sanitária nas nossas unidades escolares, o sistema híbrido remoto, mas a partir do segundo trimestre, nós temos que começar a evoluir. Por isso que nós estamos também fazendo uma locação, um arrendamento, num canal de televisão aberto aqui em Santa Catarina. Nós pretendemos, obviamente, ter isso como uma aula de reforço complementar, para não ter internet, para não ter, ah, eu preciso da internet. Nós temos a internet patrocinada, vamos continuar, nós temos tudo isso, mas nós vamos ter o Educa.cc, que é um canal de televisão do estado de Santa Catarina, aberto, para ter aulas de reposição aos alunos, de manhã à tarde e à noite, linkado com a unidade escolar. Esse é um grande desafio. Quem serão os conteúdos? O conteúdo será nosso, nós temos expertise, professores, vão gravar a aula, uma aula importante, por exemplo, de biologia, em uma determinada turma, e isso vai ser espalhado para todo o estado de Santa Catarina. Então, serão momentos desafiadores, nós estamos tendo que nos adaptarmos a esse novo momento, e nós precisamos melhorar as entregas que não foram ofertadas ao longo do período, que possa o aluno ter essa opção rápida, sem precisar de internet, de pegar um canal aberto e analisar um conteúdo programático. Bem melhor, sem dúvida alguma. Não vejo a hora de a gente poder anunciar isso, já efetivamente acontecendo em Santa Catarina. Exatamente, porque eu já, desde que o senhor assumiu o cargo, quero fazer esse bate-papo, e falar para os catarinenses, as providências nessa área tão fundamental que é a educação, mas eu fui motivada mais nos últimos tempos exatamente por alunos preocupados, bons alunos, porque os maus alunos não se preocupam, alguns bons alunos preocupados com falta de conteúdo, com falta ainda de professores, com pouco acesso, quase nenhum a material de informação, e aí me falaram dessa criação de escolas polo, na verdade seriam agrupamentos de alunos dentro desse sistema. Como é que está isso? Já foi possível normalizar a chegada desse conteúdo aos alunos? A sua pergunta, Mariana, ela é muito importante, porque eu quero só dar mais ou menos uma explicação. No início do ano letivo, dia 18 de fevereiro, nós tínhamos as matrículas regulares, ou seja, 18% dos pais escolheram que os seus filhos não iam para a escola, 18% assinaram um termo de responsabilidade, e eles iam ficar o ano inteiro de forma remota. E 82%, 82% fizeram matrícula no sistema índio, hora tempo escola, hora tempo casa. Perfeito. Nós achávamos que isso ia ficar ajustado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma semana depois, exemplo, vem a situação de um agravamento da crise, da pandemia do Covid-19 no oeste catarinense. Pô, fecha tudo o oeste. Ou seja, nós tivemos, em um dia, migrar 178 escolas do sistema híbrido para o sistema remoto. Ok, isso é tranquilo. Perfeito. Por que é tranquilo para nós? Porque tu pega a escola inteira e tu transforma toda a escola no sistema remoto. Isso, para nós, nós tivemos um expertise do ano de 2020, isso é relativamente tranquilo para nós. O que tem dado um pouco de dor de cabeça nesse sentido? É as autorizações dos pais. Ou seja, o que aconteceu? Fecharam a escola, foi para o centro remoto. Agora, reabre novamente a escola, perfeito? E aí, fica o sistema híbrido. Mas daí, o pai fala assim, olha, eu não quero mais que meu filho vá para a escola. A opção dele, ele vai lá na secretaria da unidade escolar, leva lá para ele, assina o termo de responsabilidade, olha, eu não quero que meu filho vá para a escola. Perfeito. O que acontece com ele? Ele é desintegrado daquela escola, que ela está vinculada, e vai para a escola Apolo. O que aconteceu com isso? Uma escola Apolo de Blumenau, que nós entendíamos que estava com a estruturação de 2 mil alunos com ela, que é uma escola que ela fica a referência para ir todo mundo lá e fazer um turmamento naquela escola, ela recebeu em duas semanas 8 mil, 6 mil, desculpa. Ela foi de 2 mil para 8 mil alunos naquela unidade, em uma semana. Então, Marilena, a gente não tinha esse sentimento, a gente não conseguia prever isso, sabe? E aí, o que acontece é o seguinte, Marilena, baixou um pouco o Covid-19, já o movimento agora da saída da escola 100% remoto, da escola Apolo, para a unidade escolar novamente. Então, essa oscilação, que é o 7 dias do delay, que é até fazer um turmamento na outra unidade escolar, então é isso que nós estamos pensando, que a gente vai analisar, e a TECA está entrando num encaminhamento, que nós não podemos achar volúveis a tudo isso, sabe? Está assim, e isso é um direito que lhe cabe do pai, sabe? Nós não podemos cercear isso. E tem mais ainda, quando ele saiu dos 2 mil alunos e foi para oito mil ou seis mil alunos a mais, nós temos que fazer toda a logística para entregar também seis mil kits de alimentação na casa desses alunos. Então, não é só a entrega do material, é a entrega do alimento também em casa, que é o direito de igualdade que está na unidade escolar. Então, é um trabalho de mobilização humana nosso, nós estamos trabalhando muito e bastante, mas nós precisamos fazer esse ajuste, porque nós não contávamos com a oscilação. Nós estávamos tudo preparados para trabalhar. 100 mil alunos no 100% remoto e 400 mil alunos no sistema híbrido. Esse era o nosso preparo da nossa rede. O que aconteceu é que dá uma semana, vira 250 mil no sistema 100% remoto e 250 mil no sistema híbrido. na outra semana dá 300%. Ou seja, é uma dinâmica muito grande. Então, por isso que a Escola Polo nós estamos repensando em fazer algumas alternativas, principalmente em locais maiores. Nós temos detectado onde são os problemas. Blumenau é um problema, Florianópolis é um problema, Joinville é outro problema. Nós temos quatro regiões que são problemas em relação à Escola Polo, pelo número grande de alunos fazendo esse movimento e é onde a gente vai atacar diretamente, mas nós estamos cientes disso. Por isso também, a nossa linha de trabalho do reforço escolar, que é uma metodologia, três meses nós falamos, preocupação é com a vida. Passado três meses do ano letivo, a gente tem que começar agora com as entregas do conteúdo didático e do ensino para o aluno. Então, por isso que essa abertura desse canal de comunicação direto com reposição e entrega de cursos, de aulas, de aulas a mais disso, é para suprir um pouco dessa necessidade de 2020 e também do início de 2021. Perfeita essa análise, perfeitamente compreensível. É tudo novo, é tudo diferente, é tudo difícil para todo mundo. Agora, é algo assim, algumas mudanças na área da educação. Queremos nós que seja logo essa pandemia assanada com vacinação, com tudo que nós precisamos fazer. Algumas coisas vieram para ficar na educação de Santa Catarina? Perfeito, perfeito. Vamos utilizar, Mariana, vamos primeiro no aperfeiçoamento, porque o professor tem que receber o conteúdo, ele tem que se modernizar, ele tem que ter, efetivamente, essa reciclagem do conteúdo para ele poder estrenar aos alunos e dar uma aula de conteúdo bom, de forma de aprendizagem boa. Antigamente... É atrativa, não é, secretário? Me permite, é atrativa, porque o modelo antigo ninguém mais quer saber um professor lá na frente despejando conteúdo no quadro, não é? Isso, então, o que acontece? Essa formatação, antigamente nós tínhamos todo o aperfeiçoamento, vinha para cá, ou seja, o que acontece? Esse tipo de aperfeiçoamento de curso técnico vai mudar muito, e vai ser um parâmetro. E tem muito professor, Mariana, que é verdade, ele está com um notebook em casa, competindo com o marido e com os filhos, entendeu? Essa é a realidade, a gente tem que colocar que a realidade é verdadeira. Nós não estávamos preparados para todo mundo ter, uma sala certinha com a internet bem instalada, para poder, então, nós temos uma dificuldade que é geral. A internet patrocinada é legal, não é joia, nós consolidamos ela agora, ah, o Estado paga a internet, perfeito, não tem problema nenhum quando você linka o Google Classroom, mas nós precisamos agora ter o quê? Ter uma ênfase muito forte na informatização das nossas unidades escolares, isso é fundamental, lousa digital, alguns laboratórios, espaços makers, escolas que têm em cursos técnicos nesse sentido, no novo ensino médio está pregando muito isso, nós precisamos modernizar a forma de aprendizagem, isso é fundamental, tanto do professor, ah, vampiro, mas aí o professor não tem um notebook bom, isso é uma coisa que nós estamos alinhando, a gente está começando a pensar isso, porque é um instrumento que o professor tem que ter, então, nós estamos começando a fazer algumas análises, entendeu? Algumas análises, alguns Estados têm feito financiamento, ajuda de curso para a questão de notebooks, equipamentos, então, nós precisamos equipar o professor, equipar as unidades escolares, entendeu? Dar uma nova roupagem, fazer investimento maciço em tecnologia da informação, criar ambientes que possam, obviamente, ser atrativos nesse sentido também, a criança hoje já está muito vinculada às mídias sociais, então, fazer esse atrativo, e nós temos uma ênfase que a gente vai querer dar, sabe, Mariana, que isso é muito importante. Eu gostaria de dizer que quando eu entrei aqui, eu comecei a estudar um pouco mais, conversar com mais pessoas com muita experiência, o ensino infantil não é mais do Estado, o ensino infantil é do município, creche dos anos iniciais do infantil é do município, e o ensino superior, ele não é mais do Estado também, ele é da iniciativa privada, que são as faculdades, o nosso percentual, as comunitárias, ele está bem menor hoje o sistema CAF do que um tempo atrás, as particulares avançaram muito, ou seja, o que tem acontecido? Nós, o Estado, o Estado de Santa Catarina, ele não tem mais na mão o começo nem o fim, ele está com o meio, perfeito? E o que nós estamos fazendo para melhorar o meio? O meio, o meio nós detectamos aqui em pouco espaço de tempo, foi uma bandeira que eu tenho levantado e o governo está abraçando muito isso, nós estamos com coisas arcaicas, exemplo, o CEDUP, o CEDUP virou, o que é o CEDUP? O CEDUP é com ensino médio e profissionalizantes, mas o layout dele é velho, as estruturas são defasadas, novos cursos para agregar novos perfis e também novos profissionais que possam trabalhar e fazer a faculdade depois, se entenderem, mas sair com uma profissão, isso é uma coisa que o Estado tem que se preocupar, por isso que nós estamos fazendo uma reestruturação do CEDUP, não só no layout dele, na forma de ele se pronunciar, mas nós estamos fazendo uns estudos regionalizados, aqui, por exemplo, tem o plano de desenvolvimento da região, como esse é da região sul, mas estamos pegando os planos de desenvolvimento para ver o que precisa no profissionalizante, lá o curso de profissionalizantes, o que precisa para que nós possamos fazer o que? Incrementar cada um, não adianta eu colocar o agronegócio, Criciúma, pode ser técnico cerâmico, técnico mineração, o agronegócio tem que ser em Videira, lá em Chapecó, nessa região, nós vamos, ah, em Blumenau, que é a tecnologia da informação, então nós vamos vincular os CEDUPs, nós vamos fazer uma reestruturação nos CEDUPs, e vamos, onde não tem CEDUP, criar uma escola polo com o espaço make, com o espaço tecnologia, para poder fazer integração com outros locais, nós precisamos ligar a nossa rede em instrumentos e ações importantes, fazer mais salas virtuais, mas não é sala do conteúdo programático somente, é a mais daquilo, é deixar um pouco mais atrativo a unidade escolar, o grande desafio nosso vai ser dar essa virada de chave agora no curso profissionalizante, eu botei isso como meta porque para mim é fundamental, eu tenho visto a SAT, que é o bairro da juventude, que são da minha região, que fazem transformações sociais na vida das famílias com o curso profissionalizante, é essa linha de trabalho que a gente vai querer agora potencializar, o investimento previsto 150 milhões de reais nessa linha, é um valor expressivo agora só para os CEDUPs e a modernização deles, é um valor expressivo, reforma, novos ACTs, novos cursos, nova grade curricular, toda uma reestruturação do CEDUP em Santa Catarina. Isso é fundamental e o retorno vem, secretário, porque a gente vê hoje jovens, aqueles que ainda os pais são responsáveis, conseguem aí pagar um curso por fora, profissionalizante, ainda são felizes, estão numa condição privilegiada, agora muitos a gente sabe que não tem essas condições, aí saem do ensino médio sem condições, sem experiência, porque esses cursos profissionalizantes, eles mesmos já canalizam para estágios, quer dizer, o mercado de trabalho se abre para esses jovens, não ficam batendo aí nas portas, que exigem experiência, experiência é essa que não tem, muito menos no próprio ensino. Olha, parabéns, eu vou torcer que o senhor consiga essa meta aí, porque é fundamental, é fundamental, sem dúvida alguma, essa questão. Agora o senhor falou, o ensino fundamental não está mais conosco, é com o município, mas existem convênios, do Estado com o município, está tudo em dia, transporte colar, como é que está a relação Estado-municípios? Não, está bem, nós fizemos o reajuste do transporte colar, fizemos uma mesma negociação com a FECAM, que representa todos os municípios, nós estamos bem articulados, nós já entregamos 150 ônibus ao sistema do transporte colar no ano 2020, 2021, estamos comprando mais 150 agora em julho, em termos de referência no FND, mais 150, para fazer a distribuição para os municípios que estão necessitando ter o IDH baixo, nós também agora estamos fazendo uma reestruturação nos convênios com os municípios, antigamente o Estado de Santa Catarina só poderia disponibilizar recursos para a nossa rede estadual, a partir de 2021 nós podemos fazer também convênios com os municípios, ajudando na estruturação do ensino, seja ele infantil, ensino médio, qualquer tipo de valor a gente pode agora fazer o convênio de investimento, não custeio na educação, mas investimento, eu quero construir mais duas salas, eu preciso de uma situação de ampliação da unidade escolar, então nós podemos agora fazer essa participação, isso vai ser muito importante, nós estamos fazendo agora uma estruturação, os valores também são mais de 100 milhões de reais em convênio no ano 2021, então nós vamos fazer agora uma linha porque a gente tem que sempre dizer o seguinte, nós temos que dar o dinheiro, ok, não tem problema, mas nós temos que saber como vamos dar o dinheiro e onde será aplicado, quem aplicará é o município, então por isso que esses projetos, os requisitos, ah, tem um bom IDEB, está indo bem, nós temos que, ah, esse está ruim, por que está ruim? Ah, vamos fazer um projeto, então qual é o projeto? Ah, porque ele não tem um computador nas escolas, pô, a rede da cidade e tal chegou aqui e falou assim, não temos computador na rede escolar, mas como? Não, nosso município não tem, mas como não? Não, não tem, nós levamos o computador de casa, colocamos lá, nossa escola não tem computador, não tem computador administrativo, ah, tem um PC que foi ganho de uma empresa lá, que está lá e tal, mas não, então a informatização dessas escolas, fazer convênio, é que a educação é pública, se ela é municipal, estadual, não interessa, só que o que nós temos que interessar agora é que temos que colocar o dinheiro da educação e focar no investimento na educação, acho que isso é fundamental, se ela é municipal, se ela é educação como um todo, não é a gente norma, e esse é o primeiro ano que o Estado vai poder fazer esse aporte financeiro nos municípios, é muito importante isso aí, é um novo ganho que terá a educação catarinense. Com certeza, e a gente fala muito que o momento é de união, não importa a esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal, é importante essa união de todos para a gente atingir os resultados, acho que é só afinar com os órgãos de controle e tudo é possível com boa vontade, não tenho dúvida com relação a isso. E eu vi que no início do mês vocês lançaram uma espécie de cartão de pagamento do Estado, onde as escolas têm mais autonomia agora, é isso? Perfeito, é que nós temos as reformas estruturantes, nós estamos fazendo também uma nova forma de contratação aqui, de fiscalização, a gente está com uma divergência em relação à secretaria de infraestrutura e a gente quer trazer para cá. Mas nós temos o diretor de uma escola, ele já é diretor, ele já tem uma incumbência, imagina, se é diretor de uma escola que tem mil alunos, nossa, é uma tarefa muito difícil, é uma dedicação quase que integral a essa unidade escolar. E aí, daqui a pouco, ele chega na escola e a porta foi arrombada, ou a porta quebrou, ou a janela teve, o trinque teve um problema, ou faltou álcool em gel que a sede não fez a entrega. Ou deu um vendaval na noite e levou algumas telhas. Ou seja, são algumas questões emergenciais que não pode esperar o sistema burocrático do Estado. Você tem que fazer o quê? Faz uma cotação de três preços e você passa o cartão e faz a compra. Então, aquele cartão CPS, que é para consumo e para custeio, ele tem essa condição de ter mais agilidade na resposta do diretor. Então, são valores expressivos, a gente colocou 10 milhões de reais, mas se for necessário mais recursos que a gente vê que estão utilizando para o bem da educação, bem empregados, que os diretores são pessoas que realmente nós temos a pura amostragem aqui, a gente faz 100 amostragens por mês da prestação de conta, está indo bem, porque são pessoas sérias que se dedicam e nós pretendemos aumentar esse valor para dar mais autonomia às unidades escolares nessa manutenção básica. E com relação aos ACTs, só para a gente recapitular um assunto que falamos bem lá no início, o Estado continua contratando mais professores até chegar a essa situação mais confortável? Ontem, na verdade, nós fizemos uma reunião com o RH, porque quando a virada de chave é essa, que a gente teve que tirar o sistema convencional, que era o coordenador regional, eu sou coordenador de Laje, sou coordenador de Chapecó, de Blumenau, de Itajaí, de Joaçaba, eu conheço a minha rede, eu sei quem são os professores, eu sei que a educação se comunica muito bem, ela tem uma capilaridade muito forte, se comunica muito bem. E nós tivemos que de um dia para o outro virar a chave e fazer o dia sistema. E aí, sistema, tu não tem o calor de conversa, tu não tem, então, é o número seco que entra lá. Isso começou a dar o quê? Ah, eu só tenho essa escola para pegar aqui, mas essa vai ficar 80 quilômetros. Lá na regional, como é que fazia? Ah, mas tu pode pegar essa escola aqui, pega aqui, tu pega aqui. A própria coordenação, ela ia se moldando para dar esse ajuste necessário dos distanciamentos para que o professor também possa ficar mais tempo com a sua família, tenha menos risco na estrada de uma escola para outra. Isso é fundamental. Nós estamos com o olho clínico no suelo. Mas o sistema não fez isso. Nós estamos indo para a sexta chamada e agora nós retomamos, porque são poucas pessoas, mas são menores, não são grandes quantidades, nós retomamos ao sistema que era aquele antigo, de um coordenador fazer a chamada e fazer os ajustes necessários para as aulas. Ele vai abrir o sistema no computador dele e ele vai começar a fazer a publicidade na sua região. Então, a gente pretende, em curto espaço de tempo, fechar essas lacunas que estão ainda existentes e a gente acredita que até o final de semana a gente consiga fazer isso. Mas, professores, ótimo, fundamental para que tudo isso que a gente está anunciando aí aconteça, se efetive. Mas esses professores têm que trabalhar de forma segura. Como é que está a vacinação de professores e profissionais de educação? Primeiro, Maria Helena, vamos falar só que, como eu tinha dito, que nós fomos por quase 30 dias o único estado do Brasil até aulas presenciais. Então, o número desse percentual de contaminação nas salas de aula e nas unidades escolares no Brasil, Santa Catarina tem sido referência para o Brasil, porque nós temos números que ninguém tem. Tem pessoas que estão começando a construir o número agora. E nós temos uma planilha, na verdade, que os 1.065 diretores eles fomentam ela todos os dias. Porque se tem algum suspeito ele tem que fazer o quê? Ele tem que sair da sala de aula e tem que fazer o quê? Ele tem que ir para o sistema e tirar o professor. Ok? Então, quando isso acusa na verdade ele tem que fazer a justificativa. Então, nós temos um sistema que nós estamos monitorando a Covid-19 nas unidades escolares. Eu gostaria de dizer e sempre digo isso que ela não está imune. Ah, estou dentro da sala de aula e sou professor e não pega Covid-19. Não, não é assim. Mas respeitado o plan com que é o plano de contingência com os equipamentos de proteção individual a escola tem se mostrado um ambiente seguro. Para você ter uma ideia dos mais de 30 mil profissionais nós temos hoje um número de 100 positivados na rede. Então, é um número relativamente baixo pelo contágio que é ali fora, perfeito? Porque tem contágio em todo lugar, na farmácia, na padaria, na praça. Então, contágio há em todo lugar. Então, é um número pequeno. Mas não tem dúvida nem que o anseio da comunidade escolar para que essa volta mais normal ela tenha com a vacinação. Isso é fundamental. Nós precisamos ter protagonismo nisso também. porque eu tenho meus números de educação aqui. Eu vou ali e chamo o diretor Marcos Vieira e falo, Marcos, quantos professores eu tenho na CT? Quantos professores eu tenho efetivo? Quantos vigilantes eu tenho? Quantos merendeiros eu tenho? Quantos? Está ali no sistema. Mas a vacinação é da rede privada também, é da rede municipal, é da rede do ensino superior, do infantil e as creches. Então, há uma grande, na verdade, então não adianta eu pegar o censo do ano passado e pegar o censo. Mas o censo diz o número de professor, mas o professor não é somente ele que será vacinado na unidade escolar. O guarda que fica ferindo temperatura na entrada tem que ser vacinado. Quem faz faxina na sala de aula, não adianta ter o professor vacinado e entrar para dentro, daí na verdade a faxina é ser vacinada. Então, a vacinação é de toda a rede da educação. Então, nós estamos fazendo reuniões agora, começamos com a FECAM, o DIMI, Secretaria de Estado da Saúde e SINEP, para que a gente faça, na verdade, porque a vacinação é um plano nacional de imunização, mas o Estado distribui as vacinas que os municípios fazem. Mas nós temos que ter o quê? Classificações, ou seja, temos que ter um plano estratégico de vacinação. Ah, vai todo mundo a educação na manhã? Não, não é assim. Ah, vamos começar, então, pelo ensino infantil que tem contato com as crianças, que pegam as crianças na mão. A educação especial que também não tem máscara porque não utilizam pela sua comorbidade que existe. Então, vamos começar. Como vamos começar? Depois vamos para qual tipo de ensino? Então, é essa forma de construir esse plano estratégico que seja um informe no Estado de Santa Catarina, é isso que está acontecendo, mas as vacinas nós não as temos ainda. Mas, se chega amanhã, como vamos vacinar? E esse que é o desafio, nós temos que estar preparados. E a gente acredita que no mês de maio ela já estará entre nós, entre a educação catarinense. Isso é uma perspectiva, não tem dia ainda, mas a gente acredita aí que, eu falei com a secretária Carmen hoje de manhã também, Carmen, quando é que a gente pretende começar isso? Olha, Vampiro, mês de abril está chegando mais agora, segunda dose de um grupo de riscos, a gente pretende em maio ter uma expectativa que consiga iniciar a vacinação na educação. Esse é o nosso objetivo traçado. Ah, que bom, bom ouvir isso também. Boas notícias, gostei, saiu animada dessa nossa entrevista, passando as informações adiante, porque a gente sabe, teve um ano aí de pandemia para a gente se adaptar, algumas questões eram mais fáceis, mas a educação a gente tem que considerar que realmente é bem mais difícil e dá aí um voto de confiança a todo esse planejamento e é o que já está acontecendo. Muito obrigada, Luiz Fernando Vampiro, pelo espaço, na agenda que eu sei que é corrida. Não, tranquilo. Obrigado e é sempre à disposição, tá bom? Obrigado para mim para o programa. Um abraço a todos. Um abraço, até mais. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. O Maria Helena Entrevista é isso, sempre um assunto importante que tem a ver com a sua vida. Educação é tudo, né? Fique ligado, compartilhe este programa para mais pessoas receberem estas informações. Vá lá no YouTube, nos nossos canais, SCM Pauta, Maria Helena Jornalista, inscreva-se, curta, compartilhe e comente, nos dê também sugestões de temas que você gostaria que a gente falasse aqui no nosso programa. agradecimento também em especial à Nova Era TV que está aí nos colocando em sua programação e chegando a vários municípios e de vários estados. Obrigada a você e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto